Desde que você passou por mim Não sei o que em mim se passa Acho que já chorei a água de um rio Me perdi da tribo, me sinto vazio Me sinto em perigo Meu peito arde, sinais de fumaça Procurando abrigo Desde que você passou por mim Não sei o que em mim se passa Acho que já chorei a água de um rio Me perdi da tribo, me sinto vazio Me sinto em perigo Meu peito arde, sinais de fumaça Me perdi da tribo, me sinto vazio Me perdi da tribo, me sinto vazio Me perdi da tribo, me sinto vazio A órbita que você criar Fera sem instinto Fera sem instinto Jogador sem sorte Conto sem encanto Pranto sem lágrima Esquimó sem polo norte Entra sem destino Entra sem descovoador Se nem teu amor Me resta eu sou Indio sem floresta Indio sem floresta Indio sem floresta Índio sem floresta Desde que você passou por mim Não sei o que em mim se passa Acho que já chorei a água de um rio Me perdi da tribo, me sinto vazio Me sinto em perigo Meu peito arde em sinais de fumaça Procurando abrigo Me perdi da tribo Me perdi da tribo Fera sem instinto Jogador sem sorte Boto sem encanto Branco sem lágrima Esquimó sem bolo norte Eter sem disco voador Se nem teu amor Me resta eu sou Índio sem floresta 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 Índio sem floresta